Boa noite. O humor continua causando muitos atos de violência civil. Hoje, enquanto andava pela rua, o homem foi chamado de careca. Ele reagiu com dois tiros e matou o agressor. O deficiente capilar disse que agiu em legítima defesa. Ele está recebendo acompanhamento psicológico e um tratamento à base de perucas. E ontem foi registrado mais um caso de gordofobia. Veja as imagens. Aí cheguei no estabelecimento, o atendente disse que era 30 reais por pessoa. Mas que ela podia me dar desconto de grupo. E começou a se explicar, dizendo que não, não, calma. Na verdade, até às nove todo mundo tem esse desconto. Mas aí eu já estava irritada. Saí de lá falando, não, vou chamar a polícia. Ainda tive que ouvir. Polícia? Não, chama o Greenpeace. Eles que defendem baleia. Segundo testemunhas, logo após a discussão, a cliente muito irritada foi comer. E só depois prestou a queixa. E o comediante Léo Lin segue internado em uma instituição mental. Ele foi condenado por perturbar todas as minorias, as maiorias e até as iguarias. Eu espero que um dia a gente tenha um humor sem piadas. Mas enquanto tiver... Um momento. Está acontecendo agora. Senhoras e senhores, está acontecendo uma rebelião no Instituto Mental para Comediantes em Santos. O comediante Léo Lin se escapou. Está planejando um ato terrível. Um show de stand-up comedy. Eu espero que esse outro dia... O comediante Léo Lin se escapou. Sejam bem-vindos ao show mais repudiado e censurado do Brasil. Mas eu entendo que eu tenha tido alguns problemas viajando com esse show. Porque olha o nome do show. Bullying Art. E bullying é uma coisa muito mal vista hoje em dia. Então tem gente que olha o nome do show e pensa... Pô, mas bullying... Então ele é a favor de ofender as pessoas? Sim. Pra não deixar dúvida, né? Mas existe uma diferença de bullying pra bullying Art. O bullying é apenas ofensivo. Isso eu realmente sou contra. O bullying Art é diferente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você vê o Pericles andando na rua. Chama a sua atenção. Chama a atenção do bairro. A câmera do Google Earth se vira. Que merda é essa? Cegos param e olham. Que que homem? Tá mais escuro que o normal? É o fim do mundo? Alguém me ajuda? E aí você pega e fala... Nossa, como ele é gordo. Tá errado. Isso eu sou contra. Você tem que fazer isso de forma engraçada. Você pode falar, por exemplo... O Pericles é tão gordo que perto dele César Menotti parece usuário de crack. Tá vendo? Vocês riram sem peso. O peso é todo dele. O Pericles uma vez falou que quando morrer ele quer ser cremado e que joguem as cinzas no mar. Pensei, vai virar um aterro. Vai juntar América e África de novo. Dá pra correr até Angola agora, né? Sem contar aonde que vai cremar o Pericles. Tem que reabrir Auschwitz. Aonde mais? Onde mais tem um forno com essa potência, né? Percebo muitos nazistas na plateia. Tô falando isso do Pericles, mas eu sou fã dele. De verdade, uma vez ele foi lá no programa, tirei foto com ele. Tá revelando até hoje. O arquivo era pesado, né? Falei do Pericles, deixa eu ver. Caetano Veloso, tem fãs do Caetano? Hoje aqui? Tem ou ali? Adoro quando vem retardado na plateia. Eu acho muito chato. Eu prefiro fazer quimioterapia no saco que eu vi, Caetano. É muito chato. Mas eu tenho um amigo que gosta. Eu tenho um amigo que gosta. E uma vez ele tentou me convencer a gostar. Ele falou, não, cara, compra o CD dele que você vai gostar. Eu falei, nem fudendo. Gastar 30 reais com o Caetano, prefiro doar pro Teleton. Se for pra ajudar um retardado, que sejam vários. Eu sei, tá pesado, né? Vai ficar mais. Eu sei, eu sei que nessa piada algumas mulheres pensam, mas essa aí foi bem pesada. E os caras pensam, essa foi bem foda. Eu tô falando isso, mas eu vi várias mulheres rindo. Tem várias mulheres que gostam desse tipo de humor. Hoje em dia, Suzane Richthofen é uma. Fez aquela brincadeira com os pais, né? Eles eram contra o namoro dela, mas terminaram mais cabeça aberta no final. No final já aceitavam mais de boas, né? Foi uma barra pra eles, não? Por conta desse tipo de piada que eu gosto de fazer, eu já passei por alguns problemas. Teve uma vez que eu fui proibido de entrar no Japão. Proibido de entrar no país. O que aconteceu, pra quem não soube? Alguns anos atrás, teve o terremoto e o tsunami que arrasaram o Japão. E eu fiz umas piadas sobre isso na época. Na verdade, no dia. Um amigo meu falou, como é que você conseguiu fazer piada no dia? Foi fácil, não tava no terremoto. Fiz as piadas num show de stand-up, postei na internet. Alguns anos depois, teve a chance de eu ir no Japão, me apresentar pros brasileiros que estavam lá. Aí, alguns brasileiros querendo me ferrar, pegaram o vídeo, reeditaram, fizeram a vacinada, mandaram pro consulado do Japão em São Paulo, me chamaram pra uma reunião com o consul pra cancelar meu visto. E eu fiquei muito empolgado com isso, cara. Eu falei, eu vou conhecer o consul do Japão. Olha aqui, quem conhece... Como é que será que é? Será que é a Hello Kitty? Será que é um Pokémon exclusivo? Chego lá, ele tá consul, 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 consul. Aí me ataca, sushi, sushi. Viu alguém com esse? O consul nem falava português. Tinha um intérprete traduzindo na hora. E eu fiquei imaginando ele traduzindo minhas piadas pro consul. As piadas eram tranquilas. Quer ver se vocês vão gostar dessa. Um tempo atrás, eu tinha um quebra-cabeça. Sabe aqueles quebra-cabeça enormes? Que leva semana, meses pra montar. Que era pra montar o mapa do Japão. Depois do terremoto, é só sacudir a caixa com as peças. Mais fácil, né? Ó, tá pronto, esse é o Japão. Hello Kitty ficou puto, não, vai pro Japão. Fiquei proibido, comecei a receber ameaças. O pessoal ligava pro telefone no meu site. Mandaram mensagem em todas, todas as redes sociais. Teve um cara que me mandou várias vezes. Se você vier aqui, você vai morrer. Eu respondi pra ele, eu sei, toda hora tem terremoto. Acho melhor você sair também. Fiquei seis meses proibido e depois eu pude ir. E eu recomendo muito vocês irem pro Japão um dia, se tiverem a chance. O único problema é que é longe. É depois do Acre. Passa o Acre, passa o oceano. Todo mundo sabe que é longe, mas pra vocês terem uma noção de tempo na cabeça... Olha o quanto eu fiquei na cadeira do avião. Eu peguei o voo no Brasil quinta-feira, eu cheguei no Japão um domingo. Eu fiquei mais tempo na cadeira que o Herbert Viana. Parecia uma vida. Pessoal, pode rir, o Herbert não tá aí não, tá legal? Se tiver, também não vai levantar e ir embora. Não vai dar pra saber se ele não gostou, não é verdade? Já que riram de aleijado, vou fazer outra. Vocês vão gostar, esse é bem aleijado. Ó. É um cara muito famoso na internet. Vocês podem não saber de nome, mas eu tenho certeza que vocês conhecem. Ele é muito famoso. É um cara chamado Nick Vujotit. Nick Vujotit. Ele é um cara que não tem as pernas e os braços. Lembraram, né? Como vai esquecer? É uma tartaruga humana. Eu vejo ele no YouTube, acho que é o Projeto Tamar, vou ter que doar. Ele é muito famoso. Ele dá palestra motivacional, ele tem um livro motivacional, que eu acho não foi ele que escreveu. Tá vendendo o livro dos outros, né? Deus castiga como ele ficou. Eu parava de vender o livro, mas tudo bem. Ele tem a palestra motivacional dele, que primeiro eu pensei, deve ser meio sem perna e cabeça, mas depois... Depois eu falei, não, a palestra deve ser boa, porque ele tem uma vida difícil, então ele tem ensinamentos a passar. Porque, pensa bem, o cara não tem as pernas e os braços? Jogo da forca, ele só tem duas chances. É uma infância difícil? Letra A. Não tem, já foi a cabeça, hein? Mais um risquinho, morreu. Mas você olha ele, é um cara bonitão. Porra, magrinho, barriga tanquinho. Também cinco minutos na academia, malha o corpo todo. Só amarrar num cabo, larga igual o ioiô, subindo e descendo. Ele pratica esporte, tem um vídeo dele surfando. Também se cair no mar, o tubarão pensa, eu não vou comer coisa que já foi mordida. E ele é casado com uma mulher muito bonita. Ela sabe que ele nunca vai dar o pé na bunda dela, né? Mas às vezes dá uma de João sem braço. Voltando ao Japão. Fiquei proibido um tempo e depois eu pude ir. E como falei, recomendo muito vocês irem pro Japão. O japonês é muito educado. Pra vocês terem noção, se o japonês vê lixo no chão, não interessa quem jogou, se ele vê lixo no chão, ele vai lá e recolhe, leva até a lixeira. Isso é uma lição de moral na gente que é brasileiro. Eu voltei diferente depois dessa viagem. Tava andando na rua tomando um suco, tinha acabado e não tinha lixeira perto. O que a gente acaba fazendo? Ah, vou pegar, vou largar aqui no chão. Agora não, aprendi. O que eu faço? Espero passar um japonês e jogo nele. Ele leva até a lixeira pra mim. Recicla, faz um digimão. É japonês. Porque lá tem muita tecnologia. O vaso sanitário no Japão, vocês já devem ter ouvido falar, o vaso é impressionante. Você entra no banheiro, tem a privada. Do lado da privada tem um painel deste tamanho, não estou exagerando, desse tamanho, com 30 botões. Eu entrei no banheiro pra mijar, olhei aquilo, falei, vou ter que zerar o vaso primeiro. O vaso faz tudo, tudo. O vaso esquenta, está muito frio? Você aperta um botãozinho, ele esquenta. O vaso esquenta, o vaso esfria, solta água, solta vento, solta magia. Vaz no Japão, você faz meia louca com a bunda, raduca, hein? Faz tudo. E solta vento. Pra quê? Pra quê? Tem um botão que você aperta, sai um caninho, e começa a te assoprar. Tá com fogo no rabo? Pra quê que eu preciso disso? Que função inútil. Tem um vaso que dá tchau. Juro, ele tem um sensor, você sai do banheiro, o vaso fala, essa porra te dá um susto. Porque o banheiro estava vazio, cara. Primeira vez que eu vi isso, eu achei que era o consul saindo do vaso. Não, ela é pra vir, cara. Desespero. Isso acontece porque o japonês, o japonês é muito inteligente. Eles só querem tirar 10 no colégio. É impressionante, desde criança. Se o japonês não tirar 10, ele fica triste. A nota mais baixa que teve no Japão até hoje foi 8.9 do terremoto, deixou todo mundo arrasado. Vocês lembram? Chorando na TV. Eu falei, que exagero, parece perder o pai. Outra coisa que me chamou a atenção é o comportamento. Porque o brasileiro, a gente é expansivo. Fala fazendo barulho, gesticula, fala alto. O japonês não. O japonês é todo contido. Ele anda devagarzinho, fala baixinho. Parece que eles têm medo de acordar a placa tectônica. Essa piada, uns dão risada, outros não sabem o que é placa tectônica. Tá rendo no embalo, né? E agora pensando, claro que eu sei, placa de computador, claro que eu sei. Outra coisa que me chamou a atenção é que as mulheres no Japão, as mais jovens, não são todas, mas boa parte delas tem a perna levemente arqueada. A perna delas é levemente arqueada. Eu falei, nossa, mas por quê? A explicação que me deram, até que faz sentido, é que de tanto os pais levariam os filhos naquelas cadeirinhas aqui nas costas, a criança acaba crescendo ficando com a perna arqueada. Eu pensei, acho que na África levam a criança pelo pênis. Não faz sentido? O moleque vai pendurado balangando. A mãe vai com ele aqui, com cinco anos, quinze. É assim. Ela pode usar até de coleira na rua. O abdula volta aqui, não atravessa a rua. As mulheres no Japão colocam aparelho no dente pra entortar o dente. Isso no Japão é bonito. Eu vi uma mulher na TV com os dentes todos tortos. Ela era modelo. Aqui no Brasil ia ser vocalista do molejo. Porque o cara do molejo parece que os dentes discutiram e um não olha mais pra cara do outro, né? Eu não vou olhar pra esse pré-molar, não. E elas reclamam também que os jovens japoneses, que os meninos, não gostam de sexo. Elas reclamam muito isso. Ah, eles não gostam de sexo, não gostam de sexo. Mas vi uma semana lá e entendi por quê. A mulher tem as pernas do garrincho, o dente do molejo com a roupa do Pikachu. Mais excitante o vaso só pra ter o rabo, hein? Sai daqui, Pikachu. Sai daqui. O Japão. O Japão não foi a primeira vez que eu fui pro exterior. A primeira vez que eu saí do Brasil foi fazendo stand-up também. Eu fui fazer um show em Londres pros brasileiros que estavam lá. E foi uma experiência incrível. Nunca vou esquecer. Eu fui no final do ano. Tava muito frio. Cheio de neve. Tipo, um frio que a gente não tem aqui no Brasil. Pra vocês terem no... Primeira noite que eu passei lá. Olha só. Primeira noite. Tava menos 11 graus. Menos 11. Eu entrei no banheiro pra mijar. Falei, meu pau ficou no Brasil. Ele olhou, menos 11? Não vou não. Pegou as bolas e desceu em Recife. Vai sozinho. Vou na praia jogar bola. Não vou. Não vou. Tava muito frio. Mas foi legal passar Natal lá porque tinha neve. Tinha boneco de neve. Música da Simone. Foi um Natal diferente. Música da Simone virou uma praga pra gente. Todo ano. Em alguma loja. Em algum momento tem que tocar aquela música. Então é Natal. Eu tenho uma teoria sobre essa música que é o seguinte. Quando a Simone foi gravar essa música, ela alugou o estúdio. Só tinha aquele dia pra gravar. E a música tinha que ter, sei lá, três minutos e meio. Ela gravou e ficou sobrando um tempo. Ela não sabia o que fazer e começou a falar qualquer merda que veio na cabeça. Porque a música tá bonitinha, mas dá uma derrapada. Ela tá... O ano termina e nasce outra vez. Hiroshima Nagasaki. Que merda é essa? Era Natal, explodiu bomba atômica agora? Tá comemorando o nascimento de Jesus ou a morte de japonês? Eu peguei um CD e mandei pro consul. Comemorar Natal, né? Eu vi várias coisas pela primeira vez lá. Neve. Nunca tinha visto. E o equivalente que a gente tem da neve aqui no Brasil seria areia. É mais ou menos o equivalente. E eu fiquei me perguntando por que a gente nunca fez boneco de areia. Fazer uma bolinha, botar dois olhinhos. Eu fui na praia e entendi o porquê. Muita gente deve ter passado por isso. Você é criança. Vai na praia. Faz um castelinho e morrinho de areia. Vai embora. Vem outra criança. Qual é a primeira coisa que ela faz? Vai lá, dá uma bica, destrói tudo. Brasileiro tem uma mania escrota, né? Destrui tudo. Pega mal pra gente. Lá fora não é assim, não. Fizeram o boneco de neve perto de onde eu tava? Passa três dias, cinco, dez. Uma hora para de cair neve e o boneco derrete. Eu só não vi derreter porque antes falava deu uma bica, destrui tudo. Peguei, mijei, escrevi Brasil. Falei, vou largar outro boneco aqui de sacanagem agora? Vou deixar um imigrante. Claro que eu não deixei bosta no chão, né? Joguei num japonês. Pega aí, otário! Essa viagem eu fui num lugar muito legal também. Era um museu. Um museu chamado Acredite Se Quiser. Believe It or Not. Que era o mesmo nome de um programa de TV que eu achava muito bom. Nem sei por que parou de passar. Passava na Band. Alguém aqui assistia? Pra eu ver se vocês sabem do que eu tô falando. Pô, olha aí. Tem três. Bom, por isso parou de passar. Olha a merda. Ninguém via. Eu achava legal. O programa era cheio de coisas bizarras e o museu também. E eu gosto de uns assuntos meio esdrúxulos, meio diferentes. Por exemplo, tinha a réplica de um cara no museu. Olha só a história dele. Durante uma guerra na Idade Média, guerra com espada, ele perdeu o nariz e aí ele resolveu colocar um nariz de ouro no lugar. Nariz de ouro parece troféu de campeonato de cheirar cocaína, né? E o nariz de ouro vai para Fábio Assunção! Uma vez, depois do show, vieram falar comigo. Pô, se ele ouvir essa piada vai ficar triste. Eu falei, mas daí cheira mais e passa, né? Aí, já esquece. Tinha uma fazenda nos Estados Unidos também onde, por causa de radiação, vários animais nasciam com problema. Então, na fazenda do cara, tinha carneiro com três cabeças, vaca com duas cabeças, bode com três cabeças. Esse fazendeiro tirava uma onda, né? Eu tenho cem cabeças de gado. Tinha oito bichos. Valorizava o negócio dele. Tinha uma família, eu fiquei impressionado com essa também, onde, por uma questão genética, eram dez irmãos e cada um deles nascia com treze dedos em cada mão. Dez irmãos, treze dedos em cada mão. Já pensou todos juntos jogando a dedanha? A dedanha. 1.518. Três horas pra começar a brincadeira. Nem cabe treze dedos na mão. Ficava um pequenininho do lado, um torto em cima. Dá pra jogar nem para o ímpar. Par, ímpar, um, dois, três e já. Que merda é essa? Raiz de cinco? Três oitavos? Não vou calcular uma fração pra pique-esconde. Pedra, papel, tesouro, ele não perde. Bota os três. É, joguei. Pô, tem tesoura, pedra, papelzinho na ponta. Imbatível, né? Tinha uma mulher com quatro pernas. Ela tinha duas normais e duas pequenininhas aqui no meio. Tinha foto dela lá no museu. Falava que ela trabalhou num circo, casou, teve filho. E quando eu li que ela casou e teve filho, comecei a imaginar como é que seria lá na cama com o marido. Porque é uma cena diferente. Ele fala, isso, abre as pernas. Não é pequenininha não, só mais forte agora. Isso, agora vira. Fica de seis aí agora, vai. Fica de seis assim. Vira de frente. Fazer um polvo assado agora, querida. Abre todas as pernas. Quero comer frutos do mar agora. Tinha uma menina com quatro braços, uma menina da Índia. Tinha foto dela lá no museu. Dois de cada lado. E aí depois os médicos fizeram cirurgia e removeram dois braços. Um de cada lado, claro. Não, dois do mesmo lado. Que falaram que podia dar problema. E eu fiquei pensando, cara, pra mim, nascer com quatro braços, pra mim não é defeito, é qualidade. Eu só vejo vantagem. Se eu tivesse nascido com quatro, se um menino nasce com quatro braços... Olha o pessoal me entendendo rapidinho. Porra, não precisava nem de amigo, mano. Desde criança. Eu podia jogar playstation dupla, eu contra eu mesmo. Minha mãe ia falar, vamos arrancar o braço, porra nenhuma, deixa a gente aqui, quem perder, bate a punheta. Um adolescente de quatro braços, sozinho e suruba. Vai de direita, canhota, canhota da direita. Porra, quatro mãos é uma noite com o João de Deus. Né? Estão rindo de todas essas pessoas do museu, né? Todas elas são deficientes, viu? O pessoal pensou, uma indiana de quatro braços é do Mortal Kombat, pode dar risada. E quem diria, fazendo esse tipo de piada, eu seria um dia convidado a ir pro Teleton. Pessoa menos indicada pra estar lá. Quando vocês me verem agora no Teleton, vão falar, que merda é essa? Daqui a pouco eu vou ligar no Criança Esperança, tá o Nardone, ligue, contribua. Vá voando pro telefone. Eu lembro, eu lembro quando chamaram a gente pra participar do Teleton a primeira vez, eu escrevi várias piadas pro Teleton, vetaram todas. Vocês querem ouvir alguma? Sim ou não? Sim. Tá bom, a maioria quer, eu vou fazer. Eu só quero deixar bem claro que eu não pedi pra fazer piada no Teleton. De verdade, eu não pedi. Eu ainda tenho um mínimo de noção, diferente do Silvio Santos. O Silvio tá loucaço, né, cara? Tá demais. O Silvio uma vez falou ao vivo, ao vivo. Ele falou que a ACD é a associação da criança com defeito. Como é que você ganha dessa piada? porra, na cara da criança? E uma criança com defeito? poçazinho. Criança com defeito? O Silvio, eu acho que a criança nasce com a perna torta, a mãe liga no Procon, quero trocar. Esse bebê tá com defeito, não para em pé. eu boto pra enfeitar a estante e cai de cabeça. O Silvio tá demais. Bom, chegou o dia da gente gravar o Teleton. É um programa muito legal, muito gratificante de fazer parte, sem sombra de dúvidas. E é um dia muito diferente no SBT. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi gravar o Teleton, eu cheguei lá no SBT, entrei numa salinha e tava cheio de anão. Pareceu uma batalha do Senhor dos Anéis. Falei, vai aparecer um orc daqui a pouco. E eu comecei a reparar uma coisa no anão, vocês vão me entender, porque o anão, ele é mais baixo, por isso é um anão. Só que o anão tem o mesmo peso de um adulto. Já reparou? O anão tem tipo um metro e dois, pesa cento e dezoito. O anão, ele é denso. Ele tá todo condensado aqui nesse espacinho. Você já tentou erguer um anão? Quando você vê um na rua, tenta. É difícil pra caralho. Eu tentei, ele ficou puto. Começou a correr. Para, cara, para! Tá maluco, cara, para! O anão correndo parece um velociraptor, né? Ele vai, para! Parece um animal que acabou de sair do ovo, as pernas não têm firmeza. Ele vai balançando, né? Aquelas perninhas de parênteses. Para, para! Eu começo a emitar um tiranossauro. É muito difícil porque tá todo o peso naquele espacinho. Eu acho que o anão é uma polpa de ser humano. Se bater no liquidificador com água, faz dois adultos. Vou experimentar um dia. Bom, chegou o dia do Teleton. Eu escrevi piadas só para o camarim. Tinha o camarim de vários programas. Tinha o camarim de De Noite. Estava eu, Murilo, Danilo trocando ideia. Pessoal, se pensou em alguma piada, eu pensei nessa daqui. É pesada. Vamos adiante. Eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa água do filho e estão todos felizes tomando banho. Já que riram dessa, vou fazer outra. Essa foi o seguinte. Uma vez na Record, eu não lembro qual foi o programa, acho que foi o Hoje em Dia, um programa ao vivo. Eles estavam fazendo merchandising, a propaganda do Babyliss. As meninas sabem o que é. É tipo uma escova elétrica para enrolar o seu cabelo. Aí a modelo estava ali sentada e eles estavam fazendo a propaganda. O Babyliss é um produto muito bom, sensacional. De repente, prendeu no cabelo dela. Eles começaram a tentar atirar, deu um curto circuito e pegou fogo. Programa ao vivo. Aí a gente foi comentar isso no SBT. Eu falei, o cabelo dela ficou preso e pegando fogo? Era Babyliss ou Boatikish? O pessoal cortou essa piada também. Já cortaram várias piadas minhas, viu? Minhas piadas já tiveram mais cortes que o empresário da IOC. Foram muitos cortes mesmo. Essa piada deixa a plateia igual a empresário. Dividida. Uns riu, outros não, né? Já que vocês estão rindo, vocês vão gostar muito do rumo que o show está tomando. O que acontece? Toda vez que eu faço piada que é vetada, que querem me processar, que não deixam ir para o ar, que me xingam, eu estou separando todas essas piadas num caderninho, num livro, que eu chamo de O Livro do Humor Negro. Esse livro é como o Péricles, negro e bem pesado. Então vocês vão adorar as pérolas que eu tenho separadas aqui. Quer ver? Ó, voltamos para a Teleton. Segundo ano nosso no SBT, a gente tinha que divulgar o Teleton e fazer uma campanha contra as drogas. Estava rolando isso na época. E nesse dia a gente estava recebendo um colega comediante que é cadeirante. E como no Teleton a gente pede doações, nesse dia em vez de fazer piadas, eu decidi doar piadas. Então eu dei uma piada para esse cadeirante ler em rede nacional. E aí ele fez assim. Na verdade foi assim. Vamos lá. Uma vez tentaram me convencer a usar drogas. Me falaram, se você usar isso, você vai se sentir o super-homem. Eu experimentei e realmente me senti o super-homem. Depois do acidente com o cavalo. Quem não entendeu joga no Google. É só escrever super-homem e cavalo, viu? Vocês vão ver como ele acabou. Tiveria ser um cavalo de kriptonita largar o super-homem daquele jeito. Acabou com o super-homem, né? Essa outra foi o seguinte. O último verão no Rio de Janeiro a conta de luz subiu quase 30% durante o verão, que é um calor absurdo. Tá todo mundo ligando ar-condicionado, ventilador. E aí eu tentei fazer uma crítica. Falei, cara, é muito sacanagem. Você subir a conta de luz no Rio de Janeiro durante o verão é o mesmo que subir a conta de gás na Alemanha durante a Segunda Guerra. Tá todo mundo usando, vai ficar rico. Alguém tem que proibir. Vocês sabem, uma vez eu fiz show na Alemanha e no teatro tinha assento pra judeu. Era o cinzeiro. Era pequenininho, mas cabia uns dezoito. Socando bem, cabia uns dezoito. Era bem econômico. É sempre... É sempre perigoso. Obrigado. O Hitler tentou puxar a palma aqui na frente. Não precisa. É sempre perigoso quando me pedem pra fazer piada. Uma vez eu tava num restaurante aqui em São Paulo onde o nome do prato no cardápio é em homenagem a artistas. Tipo, o filé é Giovanna Tonelli? Aí o dono viu que eu tava lá e veio falar comigo. Você não quer sugerir um prato pro cardápio? Eu falei, tem certeza? Não, vai lá, sugere aí. Aí eu postei na minha rede social aberto, marcando o restaurante. Falei, gostaria de fazer sugerir que incluíssem no cardápio o drink Ayrton Senna. Batida de coco. Não seria demais? Imagina só... Imagina você num restaurante e escuta ver um Senna bem batido. O drink vem num capacete os coco boiando. Olha só! O garçom vem correndo pá, 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 pá. Tá tudo pronto. Dava pra lançar até o shot, o Seninha. Olha só, olha o marketing. Essa outra... Essa outra eu tava dando entrevista num programa regional pra divulgar o show, o programa ao vivo. E eu sou formado em educação física e o repórter sabia disso. Aí ele falou, estamos aqui com o Léo Lins, que também é professor de educação física. Léo, dá uma dica aí pra gente. Qual que é o jeito mais rápido pra perder barriga? eu respondi, aborto. A entrevista acabou ali. Esse foi Léo Lins, muito obrigado. Mas eu só tava de brinques. essa... Mas é uma dica boa. Por quê? Porque tem muita mentira nessa área da saúde. Tem muita mentira. Quer ver? Quando eu li isso aqui, eu falei, tá na cara que isso é mentira. Vou compartilhar com vocês pra vocês não caírem nessa um dia. Quer ver? Saiu escrito assim, ó. Estudo diz que dormir rejuvenesce a pele. Puta mentira. O Schumacher ficou em coma quatro anos e não sumiu uma ruga. Era pra ter virado um bebê o Benjamin Button, né? Isso é o que eu chamo de piada vegana. Só tem vegetal. É uma piada light. Essa outra também não deixaram ir pro ar. Durante a Olimpíada no Rio, cada um deveria dizer lá no programa qual brasileiro que deveria acender a tocha olímpica. Ter essa honra no dia da cerimônia. Eu falei, eu acho que o brasileiro mais indicado pra acender a tocha é o rei Roberto Carlos. Porque se faltar lém, ele joga a perna. O pessoal cortou. Fez igual a perna. Cortou. Já cortaram tantas piadas que uma vez tentei fazer uma charada. Também não deixaram ir pro ar. Mas eu acho que vocês vão gostar porque estimula o raciocínio. Por que as crianças na Etiópia não escovam os dentes? Porque só deve escovar depois de comer. Não come, não escova, não é verdade? Já que riram de criança, eu vou pra bebê. Chega a sentir o pé queimando, não? Essa aqui saiu no G1. Saiu no G1. Tava escrito assim. Sobe para 351 o número de bebês com microcefalia no Ceará. Aí eu fui lá e escrevi. É o governo do Estado acabando com o estereótipo de cearense cabeçudo. Dava pra lançar um slogan. Cabeçudo é a mãe. É o bebê cabecinha agora, né? Era uma frase boa. Porque tem frases boas que a gente usa e às vezes nem sabe de onde vem. Quer ver? Essa frase é muito famosa, vocês já devem ter usado. Eu só gosto de comer aquilo que eu mesmo preparo. Essa frase é de um pai acusado de incesto. E é uma frase muito boa. Não é? Quase um poeta. Gostei do trabalho dele, né? Pra fazer essa eu tinha que ser negro, então vou pular. Eu vou avaliar a maldade de vocês, tá? Porque já acendeu um celular lá atrás e eu falei, fudeu, tô chamando a polícia. Tem um amigo do William Wack aqui, mano. Acendeu? Acendeu sem querer, não tem problema. Às vezes alguém tá com alguma emergência, precisa ficar de olho no celular, não tem problema não. Eu sei até que... Eu sei que é difícil a gente desligar e largar o celular hoje em dia, né? Porque o ser humano, a gente é cada vez mais viciado em tecnologia. Cada vez mais viciado em tecnologia, né? Pra vocês terem noção, eu tenho um tio que ele fica seis horas por dia na máquina de hemodiálise. E ai de você se tirar isso dele, ele morre. Eu tirei da tomada, ele desesperou. Faz isso não! Faz isso não! Começou a murchar igual um balão. Faz isso não! Faz isso não! Faz isso não! Parecia um bonecão do posto desligando. Mas eu só tava de brinques. Eu vou encerrar esse caderninho. Não é porque é um show de humor que só vai ter esculhambação aqui em cima, né? Mas eu, de verdade, eu vou encerrar deixando uma mensagem positiva. Isso aqui é uma frase simples, mas muito bonita. E quando eu tô meio pra baixo assim, ela me motiva. E é algo que vocês podem levar pra depois do show. É uma frase simples, mas bonita. Não desista de seus objetivos após ouvir um simples não. Essa frase é de um estuprador anônimo. E é uma grande mensagem que o estuprador nos deixa, não? Já que riram de estupro, vou fazer outra. Com certeza. Com certeza vocês lembram desse caso. Foi muito famoso. Aconteceu no Rio de Janeiro. Que foi aquele estupro coletivo. Que foi um crime bárbaro, terrível, sem sombra de dúvida. Pra quem não sabe ou não lembra. Foram 30 caras e uma menina na mesma noite. Quando eu vi isso, eu pensei, caramba, o corpo dela recebeu mais pessoas que o do Chico Xavier. Foi uma coisa que não se brinca. E... Eu lembro que quando sai essa notícia, ninguém, ninguém tava fazendo piada com isso. Nenhum comediante fez piada com isso. Ninguém, claro, ninguém. E aí eu pensei, porra. Tá aí a chance de um recorde. E eu fico com muito orgulho da piada que eu fiz, porque eu sei que é um tema delicado. Tenho plena consciência disso, mas a piada foi muito tranquila. Foi muito no limite. Não deu pra ninguém reclamar. Quando saiu a notícia, eu postei, olha o filme que a Netflix me sugeriu assistir. Acho que ela andou lendo notícias. Postei o cartaz do filme, De Repente 30. Sutil. Tem gente que nem pegou uma menina e me mandou. É bom mesmo, assiste aí. Olha só. Tá vendo? Arte da sutileza. Isso mostra que o ser humano... A gente gosta de coisa ruim. Então é melhor rir disso, porque ajuda a superar. Porque o ser humano, a gente gosta de coisa ruim. Pode ver. Vocês estavam trocando ideia um com o outro, conversando antes de começar o show. Se alguém fala coisas boas, a gente não se interessa. A gente não quer ouvir isso. Se alguém fala, poxa, final do ano eu tô pensando em fazer um intercâmbio pra Austrália. É mesmo? Foda-se. Tomara que um canguru te spank. Tomara que entre um porco espinho no seu rabo. Mas lá nem tem porco espinho. Tomara que migrem. A gente não quer ouvir coisa boa. Agora, se alguém fala coisa ruim, aí a gente se interessa, né? Se alguém fala, cara, fui sequestrado. É mesmo? Aonde, quando? Te estupraram? Pessoal, ele foi estuprado. A gente gosta de coisa ruim. É por isso que na TV só tem desgraça. Porque a gente dá audiência pra isso. Pode ver, você anuncia lá. O Globo Repórter de hoje é sobre ganhadores da Mega Sena. Vai ser uma merda. E como eles perderam tudo. Vai ser bom pra caralho. Traz a pipoca. Olha o imbecil ficando pobre de novo. Olha lá. Comprou um cavalo. Quem é o retardado que compra um cavalo? Um fã do Caetano. Só pode ser. A gente gosta de coisa ruim. Por isso eu vou comentar algumas coisas de ruim que tem na minha família. Tipo doença, que é essa parte que é legal, né? Falando assim, pode dar a impressão. Mas tem um monte de brigas e problemas na família dele. Tem, como toda família. Mas tem uma coisa até muito bonita. Tem uma tradição. Tem uma coisa que a gente passa de um pro outro, de geração em geração. Chama diabetes. Na minha família diabetes levou mais gente pro baú que é a Telecena, viu? Minha avó cortou o dedo, a outro pé, a outro braço. Se eu juntar tudo, monta o joque lá em casa. Diabetes é fogo. Às vezes corta pedaço. Alguém aí tem diabetes? Levanta a mão. Só pra ter noção. Ali, ó. Aproveita quando tem mão pra levantar. No futuro só vai dar pra jogar a mão, né? Eu tenho um tio também que tem esquizofrenia. Tem um lado da minha família que tem problema mental. O lado que eu faço parte. E ele já esteve internado no hospício. Eu já fui lá visitar ele várias vezes. Tentaram me impedir de sair algumas. E eles têm várias atividades no hospício. E uma delas é teatro. E, olha, eu recomendo muito vocês verem peça no hospício. De verdade, são excelentes. Você nunca sabe o que vai acontecer. Não importa o título da peça. Não, mas essa aí eu já vi. Não, não viu, não. Não viu, não, querido. A peça é os três porquinhos. De repente, na casa de madeira, sai Beethoven. Excelente. E os malucos são excelentes atores. O diretor chega pra um. Você vai ser o Napoleão. Como assim vai ser? Eu sou o Napoleão. Já tá no personagem. Pergunta pro Judas. Não sei de nada. Foi Jesus. Quem me é? Passa Jesus correndo no meio da peça. Beethoven, canta Simone. Então, é Natal. Excelentes. Eu tenho uma doença também. Eu tenho algumas, mas a mais diferente é uma doença chamada Ceratocone. Ceratocone. É um problema na vista, onde o olho vai ficando pontudo e você vai perdendo visão. Eu tava quase cego um tempo atrás. Eu tava enxergando 30%. Eu acho importante falar isso, principalmente pra quem senta aqui na frente, porque eu sei que rola uma tensão. O pessoal fala, porra, vou sentar aqui, ele vai me zoar quando me ver. Não vou ver. Ainda mais por causa da luz na minha cara. Pra mim, vocês são uma grande mancha escura. É como se o show fosse eu e o Pericles. Ele tá igual um imenso Buda. Ceratocone. Tem umas doenças muito esquisitas, né? Eu fui pesquisar algumas pra comentar com vocês. Tem uma que me chamou a atenção, que é a síndrome de Jacob. São quatro sintomas na síndrome de Jacob. O primeiro é tremor. Tipo o mal de Parkinson. A pessoa fica tremendo. Perda na memória. Do nada, ela esquece as coisas. Desordem na marcha. A pessoa fica cruzando as... Trocando as... Fica tipo assim, ó. Parece a Pantera cor de rosa. Tandam, tandam. E a mais diferente, que é a paralisia facial, dando a impressão que você está sempre sorrindo. Esses são os sintomas. Hoje tem tecnologia. Você vai lá, joga no Google, descobre o que você tem. Mas pensa 100, 200 anos atrás. Pensa a primeira pessoa que teve essa doença. Enquanto os médicos não teve que ir até verem que era doença e não sacanagem. Porque não dá pra levar a sério tudo isso no mesmo cara. Ele só pode estar atirando com você. Não é possível. O cara entra no consultório, o médico, é, tudo bom? O que você está sentindo? Estou péssimo, doutor. Não dá pra ver na minha cara? É bom, não me parece, mas é o que você tem. Sabe como é que é, doutor? Eu acordo de manhã e às vezes não consigo nem tomar café. Quando eu vou segurar o... Tá vendo aí, ó? Fica assim, ó. Tá vendo? Quem é você? Tá me olhando por quê, hein? Vou embora daqui. Valeu, até logo. Não dá pra levar isso a sério. E que doença é essa que o cara fica sequelado, tremendo, andando engraçado, rindo o tempo todo. Agora a gente sabe o que o Sérgio Malandro tem. Ele tá doente. E eu achava que era cocaína, olha só. Que inocência minha. Tem várias doenças esquisitas. Só em fobias tem um monte, né? Tem aquelas mais conhecidas, medo de escuro, lugar fechado, mas tem umas muito específicas. Automatonofobia é o medo de boneco de ventríloco. Como é que descobriram isso? Que festa infantil macabra foi essa? Que o boneco só aterrorizando a criançada. Vem cá, Pedrinho, chupa o pirulito. Demite o pedófilo. Leprofobia, medo de pegar a lepra. Quem não tem? Já viu alguém se esfrega em merda de pombo? Ó, tu vai pegar uma lepra aí. Não tenho medo. Atomosofobia, medo de explosão atômica. Já viram alguém sem isso? Largaram a bomba em Hiroshima, ficou um japonês. Pode jogar! Não vou correr, vou ficar aqui enquanto vaza só para o meu rabo. Olha só essa. Hipopotomonstruosesquipedaleofobia é o medo de palavras grandes. Porra! O cara nunca ouviu a doença que ele tem. Ele foge antes do consultório. O médico fala, olha, você tem hipopotomonstruo. Ai, meu Deus! Esse cara é a única pessoa no mundo que ia preferir que o médico falasse, olha, você tem câncer. Ufa! Duas sílabas! Câncer e AIDS é o que eu queria, não tô aqui. Biofobia, medo da vida. A pessoa vive como? Acabou o ar. Voltou! Da vida! Octofobia, medo do número oito. O cara vai no McDonald's, vê o número três, o senhor não gostaria do oito. Medo do número oito, o Pericles põe um cinto apertado. Genofobia, medo de joelho. Só vai ter um amigo na vida, Nick Vujotit, né? Vamos, Nick? Anátida é fobia, medo de um pato te observando. Essa eu acho que dá medo, cara. Imagina do nada um pato, te olhando. Duna, você olha a cadeira do lado agora, ao invés de pessoa, tá um pato. Eu desespero. Você tá tomando banho, cai o sabonete e um pato. Virginitifobia, medo de estupro. Meu Deus! Quem não tem medo disso? O cara te pega de noite na rua, abaixa as calças. Mas o que você vai fazer? Anda logo, abaixa as calças. Mas o que você vai fazer? Vou te estuprar. Ainda bem, pensei que você ia dar injeção, tem medo de agulha. Piroca não, só carrola com tudo, vai? Vai que eu vou quicando, vai que eu vou quicando. Olha só, já estão aplaudindo o estupro, olha que evolução. Pessoal, já... Eu já falei de eu ser quase cego, já falei da minha avó que cortou pedaços do corpo, já falei do meu tio que tem o rim ligado na tomada. Chegou a hora de falar de vocês. O que vai acontecer? Eu vou convidar pessoas para subirem aqui no palco. Fiquem tranquilos, eu não vou obrigar ninguém, tirando você. Mentira. Nem enxergo, apontei para o Péricles. Tanto faz onde eu aponto. Não vou obrigar ninguém, só vai subir quem quer. E por que as pessoas vão subir no palco? Para serem esculhambadas aqui em cima. Então já vem de coração aberto. A ideia é fazer o que a gente chama na comédia de fritada, que é quando o comediante faz piadas como forma de homenagem para uma pessoa. Então, voluntários para subir ao palco, quem quiser, pode vir, pode vir. Se tiver gente lá atrás, pode vir também. Ah, você está com... Está com a perna quebrada? Oi? Vira de frente. Espera aí, espera aí. O que houve? Caí da escada. Caiu de cara, eu percebi. Tá bom, fica ali, fica ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis, dezessete. Dezessete. Vou deixar o recheio para o final, tá? Vou fazer igual o biscoito. Olha só o outro. Justiceiro. Justiceiro do Burger King, né? Vai acabar com os sanduíches da cidade, né? Fico feliz com a sua coragem de subir aqui. Você é igual o seu joelho. Aguenta a pressão, viu? Quase nenhuma menina. Deixa eu ver com quem que eu vou falar. Olha o outro. Veio com roupa de esporte. Qual foi a última vez que tu fez esporte? Década de 80, né, cara? Porra. Por falar em roupa, você acha que está camuflada com isso aí. Até você terminar de se pintar, acabou a guerra. até você ver... Nossa, isso não vai dar para falar com todo mundo que isso aqui vai dar um outro especial de comédia. Tá vindo mais um? Tem pressa, não. É bom. Sempre quis saber o que aconteceu com o Ollie, virou um motorista de Uber, eu acho. É tipo um motorista de Uber, né? Obrigado. Ó, botou uma roupa bacana para vir no show, né? Dona Clotilde! Obrigado por ter vindo, Dona Clotilde. Pode aguardar ali. Pode aguardar ali. Não, peraí, peraí. Vocês são uma dupla, não é possível. Aonde uma conheceu a outra? Vem cá, fica uma do lado da outra aqui. Olha só. Olha só. Ela veio da igreja evangélica. Você precisa ir para a igreja. Fica lá, eu já falo com as duas. Olha... É um homem, uma mulher, um bicho. O que que é isso? O que que é isso? Como é que... Olha isso. Como é que interage com isso aqui? Eu não sei se eu aperto a mão, jogo migalha de pão. O que que eu faço? Eu não sei. Tô com medo de desrespeitar a etnia, a origem. Não sei. Caralho, o que que é isso? Tu queria subir ou o vento te trouxe? Olha isso, cara. Olha aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Se postar uma foto em preto e branco é raio-x. Tem músculo nenhum. Se ele pegar a AIDS, o vírus morre. E ele não? Meu Deus do céu. Você saiu do palco ou de uma das celas? Essa tatuagem aqui foi igual passagem pelo... Caralho, puta cara de bandido. Vou mexer com esse aí, não? Walter White. Obrigado por ter vindo aí. Vai vender metanfetamina também, né? Tá certo. E olha só. Walter White e um dos usuários do crack. Olha aqui. Obrigado. Você aproveitou o palco e veio aqui vender miçanga? O que que você veio fazer? Tem algum colar aí no bolso? O cara tem o martelo do Thor. Puta que pariu. Caralho, você se identifica com o Thor nos Vingadores, né? Tu tá mais por um dos galhos do Grute, no máximo. Olha o físico disso. Olha só. Esse martelo é pra você não sair voando, né, cara? Você tem namorada? Não. Que surpresa, não? Quem diria? Nos pegou com as calças curtas, não? Você faz o que da vida? Evento, festa infantil, me vesto de mini. Você se veste de mini? E o pessoal acredita que é a mini? Quando chega lá, o pessoal dá dinheiro. Caralho, a mini virou uma cracuda. Dá 10 reais aí pra mini, caralho. Porra, o Walt Disney tá pagando pouco agora, não? Qual o seu nome? Meu nome é Dillermando. É mais escondo do que o dele. Porra, agora até a cara nem ficou tão ruim. Já combinou, não? Você... Dillermando? Dillermando. Você é de onde? Natal. Não, mas o planeta. Natal é quando você chegou. Mas o Natal... Você faz o que da vida? Cara, no momento eu vou sofrendo aí com atendente de telemarketing. Você é atendente de telemarketing? Recomendo trabalhar pro telefone. É bom porque... Foi exatamente por isso que eu tentei o ramo aí, tá ligado? Você já tentou ser... Você tá de mochila? O que é isso, Dillermando? Você trouxe as miçangas pra vender mesmo? Que roupa é essa, hein? Caramba, poxa. Vai daqui direto pro trabalho? É isso? Tô brincando. A roupa tá legal. Vou até adivinhar quanto custou. Um programa. Obrigado, obrigado por ter vindo. Foi você que pagou. Deus me livre. Prefiro troco em bala. De fuzil. Qual o teu nome? Lucas. Lucas. Essa voz tem autoridade nenhuma, né? Imagina ele trabalhando no aeroporto. Pessoal, embarque agora. Portão 10. Ninguém vai. Sem autoridade nenhuma, né? Salva de palmas a todos que subiram no palco. Podem retornar pros seus lugares. Podem retornar. Muito obrigado por terem subido. É, bom. Enquanto... Deixa eu ajeitar aqui. Ai, caralho. Enquanto eles retornam pro lugar deles, deixa eu fazer uma pesquisa com a plateia aqui. Quem aqui tá namorando, tá num relacionamento, tá casado? Não precisa estar com a pessoa hoje aí, mas quem tá num relacionamento, levanta a mão, só pra eu ter uma noção. Ok, esse canto, bastante gente. Solteiros levantem a mão. Solteiros, solteiros, solteiros. Ó, bastante gente. Você vê que tem diferença no casado e no solteiro? Já no jeito de levantar a mão. O solteiro é mais animado. Ele ergue o braço todo. Eu? Já procurando quem tá também. Cadê as meninas do palco? O casado não. O casado é só o antebraço. Eu? Tô casado. Precisa nem ter me lembrado. Tava me distraindo? Estragou a merda da noite. Eu já tinha até esquecido que tinha alguém aqui. Relacionamento é difícil. E normalmente, quando dá problema, a culpa é do homem. Vocês concordam? Sim. Sim, todas as mulheres apareceram agora. Mas é verdade, porque às vezes coisas simples viram um problema. Por exemplo, o homem tem dinheiro, a mulher não. Ok, o contrário, dá briga. Porque o homem é idiota. Vocês vão sair pra jantar, a menina quer ser legal, ela fala Vamos sair pra jantar, amor, deixa que eu pago. Não, 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 deixa que eu pago. Mas você tá desempregado. Mas eu tenho dinheiro guardado. Mas, Dilermino, você tá fodido. Você vende miçanga, Dilermino? Hoje, mas eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu guardei aqui. Eu vendi o martelo de Thor, eu guardei. Eu penhorei o martelo de Thor. Hoje pode deixar que eu vou pagar, hoje vou levar num bom restaurante. Então tá bom, onde que a gente vai? No Habibis. Já imprimiu o cupom, pô. Habibis com cupom 10 reais, você compra o Habibis, né? Se aparecer com a nota de 50, a caixa não sabe o que fazer. Vou ter que chupar ele, porque 50 reais... A espirra é 1,15, né? Relacionamento é difícil. Outra data difícil, aniversário de namoro. Por quê? Porque homens e mulheres raciocinam diferente na hora do presente. As mulheres, as meninas, vocês acham que o presente tem que ter sentimento, tem que ser fofinho. Se vocês dão o presente, a gente sempre fala, Pô, que é isso, querida? Falei que não precisava me dar... Um galho? Isso é um galho da árvore, onde a gente deu o nosso primeiro beijo. Nossa, que merda, hein? O homem não, como é que a gente acha que tem que ser o presente? Caro, gastou dinheiro, valeu. Para as mulheres entenderem na cabeça do homem, se a gente gastar mais de 300 reais com uma pessoa, já tem o direito de comer ela. Por isso que até hoje nunca dei um carro para o meu pai. Vai estragar a relação. Eu lembro quando ele me deu o Playstation. Doeu. Meu pai gosta de comer o que ele prepara. Bom. Bom. E eles sempre falam, vocês já devem ter ouvido isso, que o segredo para manter o relacionamento, uma vez me falaram, não, o segredo é você não deixar cair na rotina. Você tem que fazer surpresa, não pode cair na rotina, tem que fazer surpresa. Mas depois de 20 anos casado, qual surpresa falta fazer? Você vai um dia chegar em casa e falar, amor, adotei um japonês. Para quê? Sei lá, jogar lixo. Não tem mais o que... O David Copperfield, um dos maiores mágicos do mundo, e não conseguiu ficar casado. Porra, ele é mágico. Quem melhor para fazer surpresa? Ele podia estar com a mulher na cama, ela abrir as pernas, ele tirar um pombo. Podia pegar o lençol e falar, tá vendo minha rola? Sumiu! Puxar a orelha dela, olha a rola aqui, que isso? E não surpreendeu. Agora, no começo não, no começo é uma maravilha. Primeira vez que vocês saem para jantar, vocês vão no restaurante, cada um pede um prato. A gente quer sempre ser legal, né? A gente fala, você quer experimentar o meu? Não, 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 eu estou satisfeito. Eu te dou metade aqui da... Não, não, passa 10 anos. Ela pega uma batata do seu prato. Porra, não falou que estava sem fome? A vida inteira é essa merda. Desde a primeira vez que a gente saiu, você pega coisa do meu prato? Mas você falou para eu pegar, mas não sabia que ia virar um vício. É muito difícil. É por isso que tem tantas revistas sobre relacionamento. Eu fui na banca, as meninas sabem do que eu estou falando. Tem a Steam, toda a Tina, atrevida. E eu comecei a reparar, porque tinha umas coisas engraçadas. Tinha uma que na capa estava assim, quer aprender a beijar? Treine com uma laranja. E eu fiquei pensando, o garotinho gay pode treinar com um kiwi para sentir o bigodinho? Não é uma grande dica? Vai acostumando com aquela pinicadinha, né? Vai beijando o kiwi, descascando banana, está pronto para a vida. Eu já tinha ouvido falar nisso de treinar com laranja quando eu era criança. Fui na feira com a minha avó uma vez. Vê duas dúdias de laranja. Caramba, a vovó está desesperada. Eu não cheguei a fazer isso, porque na época uma garota ficou afim de mim. Só que ela era muito feia. Muito feia. Eu pensei em treinar com ela para depois beijar a laranja. Até porque a laranja eu ia querer comer depois. Não podia deixar a fruta triste, né? Na revista falava também que o seu primeiro beijo tem que ser com uma pessoa especial. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo já ouviu e eu discordo. Porque veja bem, estatisticamente falando, você não vai casar com quem você dá o primeiro beijo. É muito difícil. E ao longo da sua vida, você vai ficar com alguém muito feio. Uma hora acontece. Ou seja, a melhor coisa é dar o primeiro beijo na pessoa feia, que você já elimina o feio do seu futuro. Aprende isso. Pessoa feia é igual cachumba. Melhor pegar quando é criança. Depois já adulto desce para o saco, então passa a corrente adiante, né? E aí, tinha uma parte na revista onde ele dava dicas para quando for beijar. E tinha cada asneira lá. Era coisas para evitar de fazer ao beijar. E aí tinha lá, não se apresse, não analise a outra pessoa. Mas quem é que fica analisando pessoas? O Exterminador do Futuro faz isso, né? Moreno, 1,60m, 40% de gordura. Loura, bonita, porte atlético, tem uma piroca. Nunca vi isso. Não se finja de morto. Claro que não. Quem gosta de beijar cadáver? Fora os namorados da Suzana Vieira. Porra, ninguém. A Suzana Vieira só namora uns caras que são 20 a 30 encarnações mais jovens, né? E quanto mais velha ela fica, mais novo é o namorado. Daqui a pouco estão os dois de fralda, né? Vai ter desconto na farmácia. Evite mau hálito. Porra, evite não. Não tenha mau hálito, né? De vez em quando pode mastigar a bosta. Evite mau hálito. Eu já vou dar uma dica aqui pra evitar mau hálito. Evita comer em público aquele biscoito Cheetos Bolinha. É muito bom, mas fede pra caralho, né? Você abre o pacote de Cheetos, não parece que sai um mendigo de dentro? Tem um trocado, tem um trocado? Você quer espaço no ônibus? Abre o Cheetos, as pessoas descem. Cagaram lá atrás, alguém morreu. Aquela bolinha é um peido sólido, meu amigo. Fede demais, cara. Não mostre a língua antes de beijar. A pessoa não viu a distância da boca? Ela é um sapo? Atravessou a rua, fechou-se na hora do beijo. Correu atropelado, cara? Controle a saliva. Essa é boa, porque tem umas pessoas que espumam a máscara e cão raivoso, né? Pra beijar, tinha que usar aquele negócio de dentista. Senão você se afoga. A pessoa babando. Isso é beijar uma pessoa especial. Controle a saliva. Deixe a cabeça quieta. Dica pra quem tem Parkinson, né? É sempre importante. Feche a boca. Você começa a olhar essas dicas em sequência? Controle a saliva. Deixe a cabeça quieta. Feche a boca. A pessoa que tá de boca aberta. Tremendo a cabeça. E espumando. Não precisa do primeiro beijo. Precisa de primeiros socorros. Chama um médico. Tá tendo um ataque epilético. Peraí, calma. Segura a língua dele. Não posso mostrar antes de beijar. E aí? Tinha uma parte no final da revista que pra mim era melhor. Chamava outros papos. Onde as meninas mandam dúvidas e o pessoal da revista responde. As perguntas são sérias e as respostas também. Eu não podia trabalhar na revista. Olha só a dúvida que as meninas, que os adolescentes mandam hoje. Olha só essa. Corro o risco de engravidar. Fazendo sexo oral? Corre. É assim que nasce o siso. Quando for no dentista, arranca o cabaço. Pronto. Vai ficar legal. Minhas amigas falam que eu sou duas caras. O que eu faço? Sei lá, cuidado com o Batman. Que dúvida merda pra expor numa revista. Olha. Estou apaixonada por um garoto que vejo todo dia na rua. Como faço pra me aproximar dele? Pô, oferece um pena de pão. Deve ser um mendigo, né? Todo dia na rua? Leva um classificado de emprego pra esse vagabundo. Abre um pacote de Cheetos, vê se ele entra. Minha casa, minha casa. Aliás... Falei em mendigo? Esses dias eu fiquei pensando como seria namorar uma mendiga. De verdade. Porque eu acho que tudo tem um lado bom. Tudo. Porque, mulheres, vocês às vezes demoram se arrumando, a gente tem que ir pra um compromisso, se atrasa. A mendiga, você marca com ela na rua, nunca se atrasa. Na hora de levar ela embora pra casa, é só tirar da sua. Pronto, ela já está em casa. É uma grande vantagem, não? Essa era demais. Mas fazer sexo na chuva aumenta o risco de ser atingida por um raio. Bom, pra isso não acontecer, faz um fio terra. Opa, até inteligente. Essa é física. Essa nem todo mundo pega. Nem todos pegam. Como é que a chuva vai aumentar a chance do raio te acertar? O namorado tem uma piroca metálica, né? Ele não usa lubrificante, passa silva. O povo dá uma lustrada agora aqui. A garota transa soltando pipa. Começou a chover, termina logo, hein? Subiu no telé, sentou na antena. Não tem bombril, vai chachota. Vai pegar Netflix agora, fica olhando. Cada uma. Se a menina ficar muito tempo sem transar, pode voltar a ser virgem. A vagina Wolverine? Leva a pirocada e regenera. É o hímen mutante. Ainda não menstruei e não tenho corpo de mulher. Benton, você é um homem. Falta, olha, assinado o Pablo Vittar. Se olha no espelho, né, Pablo? Essa tava preocupada. Sou meio gorda, tenho sobrancelhas grandes, muitas espinhas e sujo demais. Como faço pra ficar linda? Estou encaminhando sua dúvida pra revista Ciência e Tecnologia. Acho lá mais apropriado. E essa que também era ótima. Queria saber se só de ficar em cima do outro com roupa há risco de engravidar. Me impressionou a resposta. O risco de engravidar se esfregando de roupa é baixo. Caralho, é baixo? Eu achei que era nulo, meu amigo. Que espermatozoide é esse? Ele atravessa a cueca, a calça, a saia, a calcinha. Vai nascer o Chuck Norris, vem... O moleque não ejacula, dá tiro, pá, pá! Espermatozoide guerreiro, dis, dis, esperma! Pessoal, muito obrigado! Valeu! Valeu! Ah, tem um final no final. Pode sentar, pode sentar aí. Tem um pequeno bônus pra vocês. Pequeno bônus. Eu preciso falar isso, é muito importante. Preciso avisar que todos vocês de agora em diante estão com milhas atualizadas pra ir pro inferno. São clientes gold de agora em diante. Se você sentiu uma mão no seu pé essa noite, é ele chegando. E deixar bem claro que é o meu estilo de humor, meu jeito de fazer piadas. E pra mim, a piada sempre ajuda a aliviar, seja qual for o problema. Inclusive, eu tenho dedicado a turnê desse show Bullying Art pra minha avó, que não tá entre nós nesse momento. Tá na casa dela. Mentira, morreu mesmo! Ela morreu quando eu tava viajando com esse show, mas não tinha passado no Rio de Janeiro. Minha família é toda do Rio. Então, ela não teve a chance de assistir esse segundo especial de stand-up que eu tenho viajado pelo Brasil. E, como eu falei, piada pra mim sempre ajuda a aliviar, seja qual for o problema. Tanto que, quando a minha avó morreu, eu fiz piadas no velório. Sobre ela. Meu pai falou, só espera o padre sair. Tua avó morta, todo mundo rindo, ele vai pensar o quê? Quem matou? Mas, piada é minha arte. É pra pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Eu faria uma homenagem tão importante num momento tão delicado. Mas eu entendo que algumas pessoas pensem de forma diferente, achem que a piada é alguma forma de desrespeito. Na minha família mesmo, teve gente que veio falar comigo, falar, pô, cara, você acha que a avó ia ficar feliz de ver você fazendo piada nesse momento? Eu coloquei a mão nela e falei, olha, ela tá de cabeça fria, então. Acho que não está se incomodando não, viu? O meu avô... O meu avô ficou esquentado. Ele foi cremado. Só não trouxe ele hoje que não tem assento pra judeu, senão derramava ele lá. Muito obrigado, valeu! Olha só, camisa do André é daquela marca que tem um passarinho. Se fosse da Lacoste, ia ter que ter um jacaré de verdade aqui, né? Olha, ó, belos seios. Qual o seu nome? Porra, maluco! Não é que existe um dinossauro no Acre, né? Aniversariando. Fazendo aniversário? Quantos anos? Dá pra saber ou só com datação de carbono? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, cara! Não! Não! Agora que pegou fogo em Notre Dame, onde você tá morando? Ele veio pra Curitiba! Olha o outro aqui, cara. Meu Deus, eu sou... Conheço você, hein? Você trabalha sendo possuído na recorta, né? Você fica louco, pastor, sai desse corpo, sai! Sempre que eu vejo uma divulgação do show dele, eu fico torcendo pra que não seja aqui na minha cidade. E ele diz que são só piadas. Nunca é só uma piada. Deve ser o governador que saiu da cadeia. Eu achei que depois da primeira censura ele já tivesse desistido. Mas eu acho que agora ele vai pegar mais leve. Agora eu acho que agora ele vai pegar mais leve. E aí E aí Obrigado.